Olá, começa agora o Revista da Câmara, o programa semanal da TV Câmara Jundiaí para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo Municipal. E nesta semana o vereador Rogério Ricardo esteve no Ivo Turucaia com o gestor de infraestrutura da Prefeitura para fiscalizar as obras que estão acontecendo no bairro. O vereador Rogério Ricardo esteve no Ivo Turucaia para fiscalizar as obras que estão sendo executadas pela Prefeitura. O gestor de infraestrutura explicou pessoalmente o andamento das melhorias. Nós temos ações de desastoreamento de rios e córregos aqui no bairro que nós estamos programando já para ocorrer dentro do nosso programa permanente de desastoreamento de rios e córregos. A recuperação do talude na José Mesaleira foi uma obra importante, nós tínhamos ali uma parte que estava cedendo. Na César Cozin nós também trabalhamos a travessia sob a rua, embaixo da rua na verdade, a travessia de três linhas, três ramais de galeria, uma de um metro e meia e duas de um metro para resolver o problema de alegamento que existia naquele ponto. E aqui no Estância Alpina nós estamos finalizando as obras de pavimentação, já realizamos as de drenagem e agora finalizando com mais um mês as obras de pavimentação. Seu Pedro mora na Vila Alpina e conta que o asfalto melhorou o dia a dia de quem vive na região. Melhora muito, melhora tudo na verdade, porque lembro disso aqui quando era terra batida, terra, pó ou lama e muita dificuldade de locomoção. Isso aqui hoje é realmente um paraíso. Silvia tem um comércio às margens do córrego. Ela explica que o desastoreamento vai trazer mais segurança para todos no entorno. Está perigoso ele encher, porque está tudo entupido. Então está perigoso ele inundar as casas para lá, as chácaras para lá, inundando tudo. As melhorias eram demandas antigas da população e foram levadas ao conhecimento da prefeitura pelo vereador Rogério Ricardo. O vereador sozinho é muito difícil, mas quando está caminhando junto com a Associação de Moradores do bairro de Votorucaia, nós fazemos uma parceria junto com o Executivo, fomos reivindicar e conseguimos essas obras tão importantes para o bairro de Votorucaia. O vereador Ed Carlos Vieira acompanhou uma reunião dos moradores do Jardim Novo Horizonte com o superintendente da Fumas para falar de regularização fundiária. Um grupo de moradores do Jardim Novo Horizonte participou de uma vistoria com a Fumas para tratar da regularização de 230 moradias. A ação foi organizada pelo vereador Ed Carlos Vieira. Nós estamos acompanhando junto com a Fumas, fiscalizando, participando das reuniões para que esse sonho aqui dos moradores se torne realidade. Porque é uma luta de mais de 30 anos para que tenha essa documentação. E agora está caminhando para isso. A novidade é que nesta quinta-feira terá início a conferência dos cadastros de 2015. O procedimento é a última etapa para a entrega das tão esperadas escrituras. Nós acreditamos que até o final desse mês a regularização esteja aprovada na prefeitura. O parcelamento do solo, como a gente fala, do levantamento topográfico já foi feito. O cadastramento social que vai acontecer ao longo desse mês. E levar na prefeitura, aprovado na prefeitura, a gente leva no cartório de imóveis. Registrou no cartório de imóveis, que já deve levar mais uns 30 dias. Está apto a entregar o título para as pessoas que estão aqui sendo beneficiadas. Durante a visita, os moradores foram orientados sobre a documentação necessária. Também foi uma oportunidade para tirar dúvidas. Tira aquela situação do achismo. E a situação de um vai falando para o outro e vai distorcendo. No final, não sabe mais como que começou o assunto. Então, acho que é importante a administração estar diretamente ligada com o próprio interessado, que é o morador. A regularização dos imóveis é uma luta dos moradores há vários anos. É isso que o pessoal que mora aqui espera há muitos anos. Sempre a liderança luta para que aconteça. Porque é muito importante o cara ter o título de posse, muda tudo na vida do cidadão. O vereador Ed Carlos Vieira também esteve com o gestor de esportes da prefeitura no Centro Esportivo do Novo Horizonte, que vai receber melhorias. O Centro Esportivo José de Marque, no Jardim Novo Horizonte, vai receber melhorias. A novidade foi anunciada pelo gestor de esportes e lazer, Luiz Antônio Trientini. Aqui, exatamente no espaço em que estamos, nós faremos uma academia ao ar livre e um playground. Ali atrás, na quadra descoberta, será colocado o que nós chamamos de um piso modular, que vai melhorar em muito a qualidade no atendimento, seja adulto, sejam crianças. Estamos também trazendo um projeto completamente educacional de tênis aqui para a região. Até porque as pessoas dizem que é uma modalidade elitizada, mas nós entendemos que uma das nossas missões é exatamente oportunizar e dar acesso às pessoas às diferentes modalidades e tipos de atividade física. A notícia foi comemorada pelos moradores. Que as crianças, as mães, os pais trazem as crianças para cá para se brincar, né? E acompanhar também. E a academia, nós, idosos, não temos um lugar para a gente vir fazer a academia. Então, isso aqui a gente reivindicou, né? Junto com o Edicário e a comunidade, então é muito importante para a comunidade. É uma satisfação estar recebendo um verdadeiro presente, que é por um espaço para uma comunidade carente de lazer. Eu trabalhei aqui no Centro Esportivo José de Marque durante 14 anos, né? E o meu sonho seria esse mesmo, né? Que pedi muitas vezes durante anos. A revitalização do Centro Esportivo José de Marque é um pedido antigo da população e do vereador Ed Carlos Vieira. É uma região com 60 mil pessoas e precisa de investimento. O poder público precisa dar atenção para essa região, que é uma cidade dentro de Jundiaí. Então, como a gente consegue resolver essas questões? É buscar recursos para isso. E a Prefeitura, ela atendeu algumas coisas nossas aqui. E agora, meu papel é fiscalizar e ver se realmente vai ser atendido e nos prazos estipulado pelo Departamento de Esporte da Prefeitura. O vereador Gustavo Martinelli acompanhou uma palestra sobre doenças de pele não contagiosas promovida pela Nova UBS Maringá. A Nova UBS da Vila Maringá promoveu uma palestra de conscientização sobre as doenças de pele não contagiosas. Que são doenças que às vezes ficam muito expostas e por não ter muito conhecimento da população em geral, acabam achando que pode contagiar. E então esse evento é para isso. Para que as pessoas tenham conhecimento, para que não aconteça esses episódios com essas pessoas que têm essas doenças, né? Que às vezes acabam passando por situações constrangedoras. Em emprego, transporte, às vezes clube, né? Tem alguma dificuldade nesse sentido. A gerente da UBS explica que levar esse tipo de discussão para perto da comunidade tem trazido bons resultados. A gente sabe que nós temos um índice importante de pessoas com doenças de pele não transmissíveis, né? Inclusive nós temos na nossa comunidade. E está trazendo esse evento para a nossa comunidade, um dos eventos, né? Porque a UBS já vem trabalhando com esses eventos extra-muro, não só na unidade, mas também na comunidade. Mas de estar trazendo a população para que a gente possa trabalhar assuntos tão importantes como esse, né? E que a população se sinta mais acolhida dentro do seu território. A realização de campanhas de conscientização sobre doenças de pele não contagiosas está garantida por uma lei municipal de iniciativa do vereador Gustavo Martinelli. E é muito importante porque é uma lei que incentiva essas campanhas. O poder público, o poder executivo, a prefeitura, junto com a plataforma de saúde, tem feito essas palestras, essas campanhas de conscientização das UBS. Hoje aqui na UBS Maringá, junto com toda a equipe, agentes de saúde, os médicos aqui da UBS, a gerente e os voluntários do grupo Psorias de Jundiaí, o Moreira. Então é muito importante essa conscientização da população. Nós temos uma lei que respalda essas ações. Moreira tem psorias e há 17 anos. Ele participa de um grupo em Jundiaí, que leva informações aos portadores e luta contra o preconceito. Então é importante que ele venha, que ele seja orientado realmente pelos profissionais. Ele perceba a importância que ele tem que dar a vida dele para que ele possa ter uma vida comum. Então o objetivo também é isso, é fazer a informação, orientar em termos de medicamentos também. E mais para frente, se Deus quiser, aqui essa UBS faz trabalhos ótimos de atividades físicas. Ele fica à vontade para sair de casa, caminhar, ter uma vida normal, ser feliz. E neste setembro amarelo, o Centro de Valorização da Vida esteve aqui na Câmara Municipal para fazer uma palestra sobre valorização da vida aos servidores da Câmara. Neste setembro amarelo, que marca a prevenção ao suicídio, o CVV esteve na Câmara Municipal para falar com os servidores sobre a valorização da vida. O foco é a gente ter ferramentas de ajuda, poder lidar com essa questão do suicídio, que ainda é um preconceito, ainda é um tabu, mas que está se falando mais, porque a gente percebe que isso não está tão longe da nossa realidade, inclusive o servidor público, que atende as pessoas do município. Então esse acolhimento, essa forma de lidar com muita seriedade, com muita responsabilidade, é algo muito importante até para salvar uma vida. O setembro amarelo entrou para o calendário municipal por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Fawastarra, que quis ampliar a discussão também com os servidores. É importante a gente falar do tema com todas as pessoas, e o servidor também merece essa atenção especial, tem uma rotina pesada também. Então essa casa vem se preocupando, sempre fazendo cursos para os servidores, e também gostaria de incluir os debates e as discussões, reflexões sobre o suicídio. Então nada melhor do que falar do suicídio, que não falando sobre a valorização da vida. A servidora Wanderleia fez questão de acompanhar a palestra, e vai levar as informações adiante. Eu acho que todos são agentes multiplicadores, podem levar para as pessoas do seu círculo de amizade, para as escolas em que seus filhos estudam, para outros pais e mães, para todos ficarem atentos. E a Câmara realizou uma audiência pública para discutir o projeto de lei do prefeito, que altera o plano diretor da cidade. O público lotou o plenário da Câmara Municipal para discutir o projeto que altera o plano diretor da cidade. A audiência pública foi mais uma oportunidade para que a população pudesse apresentar suas sugestões e críticas. Esse é um assunto que mexe com a vida de todo mundo, que é as questões do plano diretor. Então é a grande oportunidade das pessoas se manifestarem. Então quando você mexe na vida das pessoas, nada mais importante que elas terem a oportunidade de vir aqui e demonstrar apoio ou não, concordância ou não. No total, 37 cidadãos subirão à tribuna para falar. E um dos temas mais discutidos foi a classificação do Jardim Brasil, que hoje é uma área exclusivamente residencial. E eles estão propondo nesse projeto que abra para clínicas. Se abrir clínicas e o acesso para todo mundo, aquilo vai virar uma via de acesso. O nosso não é. É um acesso ao lote. São só duas ruas. Por outro lado, muitos moradores defendem a abertura do bairro. A gente não quer, vamos ver, colocar o Jardim Brasil, colocar botecos lá. A gente quer colocar clínicas, quer colocar escolas, a gente quer ver o progresso da cidade. A Proemp, que reúne empresas do setor imobiliário, também marcou presença na audiência para reiterar as sugestões que já haviam sido apresentadas aos vereadores e protocoladas na Câmara na semana passada. A regulamentação de loteamento fechado, a implementação de condomínio de lotes, a questão de verticalização, de maior adensamento, para a gente não espalhar a cidade e ocupar as zonas rurais que a gente ocupe, onde já existe infraestrutura. A questão da regularização fundiária também foi bastante discutida. A ideia que a gente trouxe para essa audiência pública é justamente de que a adoção do direito de laje e da legitimação fundiária fossem colocadas dentro do projeto de lei. A preservação ambiental e desenvolvimento com sustentabilidade também foi defendida por muitos oradores, inclusive pela presidente do Condema, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O IPTU Verde seria um. Outra sugestão seria o estudo de impacto de vizinhança também para parcelamentos. A questão também do plano municipal da Mata Atlântica, que nós insistimos que seja implantado. E que o plano diretor, que hoje está sendo revisto, que ele pudesse vir em consonância a esse plano de recursos hídricos que está vindo aí. A alteração mais recente no plano diretor aconteceu em 2016. O gestor de planejamento urbano e meio ambiente da prefeitura explica o motivo dessa revisão. As regras ou as diretrizes que estão estabelecidas hoje, principalmente no que se refere ao uso do solo, tem gerado muitas reclamações em virtude do excesso de restrições para se instalar pequenos estabelecimentos de comércio e serviço. E também pela incompatibilidade entre o determinado zoneamento e a situação real nesses bairros, que a gente pôde presenciar aqui hoje nas palavras dos próprios moradores. E amanhã, quarta-feira, acontece a segunda audiência pública para discutir o plano diretor. A audiência começa às 19h, aqui no Plenário da Câmara, e será transmitida ao vivo pela TV e pela internet. E a partir de agora, você fica com a sessão da Câmara ao vivo e nós nos vemos na semana que vem em mais um Revista da Câmara. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.